Transcrição e Legendas Pedro Negri Com paixão, esse é o alicerce sobre o qual Gotham foi construída. E com orgulho, eu construí a Goth Corp sobre o mesmo alicerce. É por isso que somos chamados de Companhia do Povo. Muito obrigado. Por favor, parece que o Sr. Moira quer tomar o seu título de maior industrial filantropo de Gotham. Gotham precisa de mais pessoas como ele. Bruce, estou surpreso com o seu apoio. É merecido. Você vai mudar o mundo, Ferris. Vamos mudá-lo juntos, certo? Perdão, Sr. Boyle, a imprensa está à espera. Por aqui, por favor. O futuro parece muito, muito brilhante para Gotham. Já é quase meia-noite e vocês sabem o que isso significa. Agora vamos começar essa festa de Réveillon com... Esqueceu de pagar a ponta do gás, Bruce? Eles acolhem, todo mundo! Levanta a mão, ninguém está perto! Bruce! Não me machuca! Onde você pensa que vai? Tudo bem. Vamos aí! Eu quero o Ferris Boyle. Alfred, onde está Ferris? Alfred. Vai parando aí mesmo! É, peguei ele! O mordomo ficou maluco. Estão com medo de um velho covarde? Calma aí! Tomara que aquele vaso não seja caro. Ah, eu adoro o bonequinho. Até mais, Bruce. Cadê a grana? Seu corpo é indignado! Escova pela sua casa! Você está bem? Já passei por coisas piores. São homens do pinguim. O que eles querem com o Ferris? Não sei ao certo. Estão sendo liderados por alguém em um traje mecanizado. Tenho que encontrar o Ferris antes deles. Você não vai conseguir ajudar vestido assim. Você precisa do seu traje. A entrada mais próxima para a Mato Caverna é no estúdio. Bruce, Bruce, tem um minuto. Alguém disse que um iceberg simplesmente apareceu. Explodiu no salão. Preciso de mais detalhes. O que aconteceu? Quem você acha que... Onde está o Ferris? Ele não veio para a entrevista. Espera. Você não vai lá sozinho, né? Fique com o Alfred. Ele vai te manter em segurança. Com esses convidados todos, talvez o senhor devesse procurar aquele item na adega. Certo. Estão armados. Preciso eliminá-los discretamente se não quiser levar nenhum tiro. Não esqueci, eu vi primeiro as pernas. Vou pegar elas antes da gente botar fome aqui. Não esqueci, eu vi primeiro as pernas. O Pinguin quer tudo destruir. O que o Pinguin quer tanto destruir é lançar o Wayne? A família Wayne ferrou a família Roboboth muito tempo atrás. É o que ele tinha. Faz sentido. Você não chega no topo sem pisar em algumas cabeças, tá entendendo? Não tem nada lá, não sei mais o Pinguin. Bordeaux, sabe o que ele quer? Não é Bordeaux, é Bortox. Ah, então por que o Pinguin? O Pinguin tem uma ponta pra acertar. Ajuda! Você não quer que eu pegue o dinheiro? Onde você deixa o dinheiro, é? Se o senhor saísse dessa caverna mais de uma vez por semana, saberia que a entrada é na sala de degustação da adega. Procure pela estátua. Tenha cuidado nesse túnel, senhor. Ele ainda não se recuperou dos danos causados pelo nosso convidado no Natal. A polícia pede que os miradores que se derrotam fiquem em suas casas, por segurança. Mestre Bruce, por viver o tal homem mecanizado de relance, esses paderneiros o chamam de senhor frio. O senhor deveria considerar usar seu traje para ambientes extremos. O traje, é? Não está pronto para uso operacional. Oh, Deus, estou ouvindo helicópteros. Mais capangas do Pinguin. Não tenho tempo para deixar o traje, é pronto para uso. Preciso que o Alfred faça os últimos ajustes. Preciso voltar para a mansão e encontrar o Ferris antes dos Homens do Pinguin. Senhor, antes, pergunte a fórmula que usamos para suas granadas de cola era instável. O que restou após o Natal, se degradou e virou pó. Senhor, vamos lá. Alfred, o que aconteceu com a energia? Senhor, precisa se apressar. Eles estão insediando a mansão. Eu consegui levar a maioria dos convidados para as alas leste e sul, mas... Aí, é o mordomo! Alfred, Alfred! Deve ter sido uma ativada. É, mas quem? O que é que a gente vai fazer? Minha... Minha! Deve ser minha luta! O que é que está fazendo com a gente? Você não dá pra fazer isso. Tá chato? Olha só! Nenhum sinal do Alfredo ainda. Você tá mentindo, Ed. Aquele livro tinha mais de mil e duzentos anos. E daí? Certo, Ed. Ah, então, Ed está passando de jato e aposto que, sendo empregador, vai gostar das centenas de dólares que ela vai vender no mercado dele. Ei, velhote, só preciso de algumas centenas para pegar rodas novas no meu carro. Ah, meu Deus, você queimou centenas de milhares de dólares em níveis chineses de dez mil e duzentos anos. Mas eu não vou, não deixe de comprar os braços. Você não acha que as bolas são desfazidas? O que é isso? Olha como vocês estão velhos. Eles estão se desfazendo. É, tem razão. É um truque dele pra gente não levar a estátua. A porta que vai descer. O que fez seu chefe ficar com a pele azul? O que fez seu chefe ficar com a pele azul? Levanta, levanta seu lixo! Você ainda está à rua? Não dá pra fazer mais nada, a gente tem que se ajudar agora. Já chega. Vamos acabar com isso. Ai! Adora... Não dá pra fazer mais nada. Meu Deus, não dá pra fazer mais nada. Já chega! Beleza. Então é! Então é! Vem com o chefe, eu queria acabar falando de um de cada vez E aí, tá tudo bem? Droga Tá me ouvindo? Vê o que acontece, né? É o que acontece com quem dá morte Você não vai me pegar Olhe Tô vendo ele, venham até aqui agora Perdemos ele Tchau 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 Não me deixa sair de vivo daqui! Eu tenho que deixar as pessoas em segurança, mas o brasão da família Wayne está bloqueando a saída. Por favor, o brasão está bloqueando a saída. Ele precisa ser movido para escapar. Por aqui. Silêncio. Eles estão com o Ferris Boyle aqui do lado. Eu acho que vou matar o cara. Senhor, está tudo bem? Graças a você, o herói do Natal veio nos resgatar do... Posso confiar em você para levá-los a um lugar seguro? Claro que sim. Ainda mais agora que o senhor já cuidou desses bandidos. Tem que restaurar a alimentação de energia no sistema de proteção contra incêndio. Não se preocupe. Não vou permitir que a mansão Wayne seja queimada. Obrigado pelo cascato, senhor. Mas a jovem senhorita que escolheu o Boyle precisa escolher o Boyle. Um lugar da um lugar seguro. Devemos ter um lugar seguro para a fortaleza. Devemos ter um lugar seguro. É claro que ele estiver colただito com os lugares... Quem táram USADO? Um lugar de um lugar seguro. Um lugar de um lugar seguro para ir àidelity e montar os lugares. Um lugar de uma escolha muito segura, é sua filha. Um lugar de uma escolha. Você tem que sair daqui. Eu... eu ouvi falarem de você. Meu assusto não é com você. Então invadiu a festa errada. Freeze? O que você quer de mim? Só quero um pouco do seu tempo. Me solta! Socorro! Me ajuda! Agora sim! Ele que jogou! Esmalhe! Você vai abrir na porta! Espalhe! Já me falo o que você quer! Parece que o frio não é o único que tem uma arma triogênica. Esta porta está congelada. Vou ter que entrar no salão pela varanda. O frio não está sem refugio. Algum cavalo do pinguim vai saber para onde o helicóptero está indo. De que jeito por ser eu chego aqui tão rápido? Não importa. É o que eu estou pensando que é? Neste lugar. É o que você quer? Vamos lá. 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 Isso. Vamos lá. Vamos lá. E eu tenho cara de cientista? Sei lá, só tô perguntando. Para de perguntas! O morcego tá aqui! Samba da mãe! É o tal morcego! Tá frio! Tá frio! Preciso de ajuda! Sile, gatinho! Ascoltando! É o seguinte! Vamos, vamos! Onde isso é que vai ser? Vem ali, ação estressada! Agora ele tem um sexo! Quer me pegar? Já estou desistindo! Estou até de... Onde está o frio? Você acha que eu sei? Pretende passar o ano novo com todos os movimentos? Tá bom, tá bom. Ele fez um acordo com o Pinguim. Armas em troca de um... cara... Ferris Boyle. Ele estava na Goth Corp da última vez que eu vi. Mentira. A Goth Corp não faz armas. O quê? Não! Eu, Goth Corp, eu juro! Olha, eu tenho escórdicos de entrada! Eu fico com isso. Não faz sentido. A Goth Corp, no que tem armas tecnológicas, tem algo a mais por trás disso. Eu vou dizer... Eu gosto da neve. Ah... 7-3, atualizar posição. Delta 7-3, responda. Todas as unidades, possível 7-0-1 na Paios Earth Bridge. Todas as unidades, possível 7-0-1 na Paios Earth Bridge. Respondam, por favor. Central 5-5, estamos sem contato com as unidades da ponte. Área 3, 10-5-9 na Paios Earth Bridge. Lívia 7-0-1. Área 3, a caminho. Lívia 7-0-1. Lívia 7-0-1. Lívia 8-0-1. 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 Lívia 9-0-1. 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 Lívia 9-0-1.